Olá pessoal boa tarde hoje vou fazer um vídeo para vocês mostrando aqui como estão a minha plantação de alface mostrar aqui das alfaces pequenas as maiores as nossas alfaces é uma alface a variedade vanda como eu já fiz outros vídeos aí vocês sabem o que eu queria mostrar para vocês hoje é como ela reage no inverno gente ela é uma alface ótima uma variedade boa tanto no inverno como no verão a gente já tentou mudar de alface mas sem sucesso porque essa daqui é a única que não dá problema nenhum para a gente olha só ela aguenta tanto o sol como a chuva é essa alface aqui tanto faz no inverno como no verão ela fica desse jeitinho aqui que vocês estão vendo aí essas alfaces lindas esse plantio meu aqui é de 15 uns 15 dias que plantou se tiver isso tudo de 12 a 15 dias eu vou mostrar para vocês um plantio com ela maior vou dar para o outro plantio lá o que eu queria dizer para vocês é que ela é uma alface ótima você quer plantar um alface para não tá perdendo não tá perdendo aí as mudinhas tá perdendo alface só é plantar alface vanda não sei que dá para vocês ver aí mas meu esposo adubou aqui ele adubou e deixou o adubo aí no escanteiro porque tá chovendo aqui no sul da Bahia devido tá chovendo muito aí não precisa misturar na terra e aí a água da chuva vai desenvolvendo todo dia na terra então é só fazer adubação mesmo esse adubo aí que ele usou agora vou lá no outro canteiro de alface maior para vocês verem como tá reagindo também as alfaces aqui no inverno aqui outro canteirinho dela também o problema aqui no inverno é só o mato mesmo que cresce bastante inclusive nos outros canteiros que eu vou mostrar ali das alface maior é meu esposo mas o primo dele tá catando os matos aqui gente esse é outro plantio de alface e já tá com bastante mato já foi já fui catar dos matos de uns canteiros aí essa daqui tá maiorzinha do que a de lá é umas alface resistente essa daqui tá com 15 dias mesmo que mudou ela ela é bastante resistente tanto na chuva no inverno como no verão ela é uma alface ótima de bom desenvolvimento uma tá bonita e olha os matos o problema aqui é os matos que tem que catar tudo e olha muito bonita tá mostrando para vocês aqui e ela tá se desenvolvendo bem e aí aquela de lá mostrei para vocês adubada e não tinha tanto mato assim aí aqui meu esposo tá catando aí ó se catar e tirar o mato todo pra fora fazendo essa limpeza aqui dá bem menos inseto pra roça pra lavoura né que o que atrai o mato o que atrai o inseto é o mato a gente fica olhando tirando aqui do pis jogando fora uma coisa bem mais bonita né aí catando mato aqui pra tá adubando ela do jeito que tá aquela outra lá que vocês viu já adubada sem precisar misturar o adubo na terra porque vai se desenvolver ali por causa da chuva a chuva vai molhar olha o tanto de mato aí gente ó fazendo a limpeza ó a alface tá até bonita mas tem que catar o mato ó a alface ó a alface ó a alface ó a alface aí de chuva. Está chovendo bastante, graças a Deus. Essa aqui a gente conhece como mimosa. Essa mimosa, gente, ó. Essa aqui está bem desenvolvida. Tem mais perto dela aqui. Tem lugar que conhece mimosa, tem lugar que conhece para o bailarino. Esse foi o meu vídeo de hoje, gente. Mostrando para vocês como nossa variedade de alface aqui reage no inverno. Elas são muito boas e resistentes no inverno. Espero que vocês gostaram. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar aquele like que é muito importante. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.